E aí gente, eu tenho que fazer slides para uma aula que eu vou dar. Tô nervosa, essa aula é para histologia da Morfologia 4, que é a turma de primeiro período, e a minha aula vai ser de tecido cartilaginoso. Ano passado eu também dei uma aula para Morf 4 que foi de tecido ósseo, e aí esse período eu quis dar um tecido cartilaginoso, porque tecido cartilaginoso é meu tecido favorito. Tipo assim, eu amo cartilagem, e aí vou preparar essa aula agora. Tô fazendo os slides, hoje é quinta-feira, e eu tenho táxi pronto amanhã para poder enviar para minha professora e ela corrigir no fim de semana, e poder postar para ele os slides que ela sempre bota antes, e aí a aula vai ser na terça. Eu tô fazendo a aula com base base nesse resumo aqui, que é um resumo que eu fiz quando eu tava no meu primeiro período. Tipo assim, os slides eu tô fazendo com base nisso aqui, porque eu fiz ele já consultando um monte de bibliografia, então tipo assim, ele é um resumo mesmo da literatura, da aula também, né, da minha professora, então por isso que eu tô usando ele como base para os slides, mas claro que quando tiver chegando, né, perto do dia eu vou dar uma lida dos livros e tal, para ver se tem alguma coisa interessante a mais para eu falar, às vezes alguma curiosidade, coisa do tipo, mas isso aqui eu juro que tá bem completo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Perfeito. Eu tô usando de manhã e de noite pra potencializar o efeito e acelerar o resultado. Então eu uso todo dia de manhã e todo dia de noite. Eu comecei a usar a creme pra área dos olhos também, não esperando nenhum milagre de diminuição de olheira e nem nada do tipo, mas só pra hidratar mesmo, porque meu corretivo ficava horrível, o aspecto todo craquelado. Eu senti essa área mais seca mesmo, e aí peguei um hidratante específico pra olho só pra ser mais dermatologicamente testado, não dá ruim nem nada. E aí eu tô usando esse aqui do Oceane, que teve um preço bem bom, e aí eu achei que valeu bastante a pena. Ele tem aquela baba de caracol, tem ácido hialurônico, tem niacinamida. E aí eu tô passando ele também todo dia, de manhã e de noite. Aqui na área dos olhos, tipo, pálpebra, região da olheira e aqui do lado. De noite, depois que eu passo isso aqui, eu passo no rosto inteiro esse creme. Pra ser a ver, não é a loção, é o creme. E eu tô sentindo uma sensação muito boa dele na pele. Antes eu usava a loção, mas agora, tipo, no outono, inverno, eu acho que não tá tendo muito resultado pra mim. Então eu abandonei a loção por enquanto, passei pro creme. E de manhã, eu tô usando também esse hidratante da Creamy. Eu uso esse aqui, depois o hidratante da Creamy. E no início, quando eu comecei a usar ele, eu não gostei muito, mas agora eu realmente tô vendo o resultado e tô achando ele bem bom. É, eu uso mais coisa, além disso, na skincare, mas essas são as coisas que eu tô usando ultimamente, que eu tô vendo bastante diferença na minha pele. Ah, e agora eu vou aproveitar pra fazer a minha skincare da noite, porque já tá tarde. Eu tô ainda com a maquiagem no dia, que eu fui pra faculdade. Então eu vou tirar agora e fazer todos os passos. Eu vou tirar agora e fazer todos os passos. Tô pensando em como que eu vou fazer amanhã. Eu, sexta... Já tô de pijama. Eu, sexta-feira, normalmente não tenho nada na UF, aí eu não vou. Mas essa sexta, né, amanhã especificamente, tem um simpósio, um workshop de diagnóstico, que eu me inscrevi. E aí eu vou, né, e aí eu não sei que mochila eu levo. Tava pensando em levar minha mochila pequenininha da Uncle Kay, só que eu lembrei que talvez eu precise levar jaleco. Mas acho que eu não vou nem levar jaleco. E eu vou levar minha mochila pequenininha, sim. Ó, vamos lá. Coisas que vão na minha minha mochila. Eu vou colocar esse daqui, que é o livro que eu tô lendo. E eu vou levar esse caderno também, que é da Ilustrale, que eu costumo usar pra fazer anotação, sabe, de palestra. Ele é assim, ele não pesa muito. Então eu vou colocar ele na mochila. Carteira. Eu preciso levar coisa pra escrever, mas o meu estúdio, ele é muito grande pra essa minha mochila. Então eu acho que eu vou deixar as coisas, tipo, tem uma necessaire ali dentro, que já vem com a mochila. E aí eu vou tirar, tipo, uma lapiseira, marcar texto daqui, a borracha. E deixar na própria necessaire dela. Gente, e se eu falar pra vocês que não faço ideia de como que vai ser esse workshop, vocês acreditam? Eu não sei. Eu não sei a programação. Eu não sei o que que vai ter. Eu só me inscrevi. Eu sei que é um workshop de análises clínicas e diagnóstico. Mas eu não tenho a mínima ideia de como que vai ser. A gente vai descobrir amanhã, porque... Eu não faço ideia mesmo. Uma coisa essencial pra mim, pra quando eu vou em evento assim, que tem palestra, que às vezes a gente tende a ficar com um sorrinho, é levar bala. Porque aí eu fico mastigando, tipo assim. E aí isso impede que eu durmo. Ou coisa do tipo, sei lá, me mantenho concentrada. Funciona. Não posso esquecer o real card e o crachá da faculdade. E eu acho que o principal é isso. O resto é resto. Gente, eu separei a roupa que eu vou amanhã. E pra mim, ela tem, tipo assim, muito cara de... De congresso. Eu vou mostrar no corpo amanhã pra vocês como é que vai ficar. Mas eu já usei ela num curso que eu fui também, que tinha umas palestras. E eu acho que fica muito a cara disso. Eu não sei se vai ter credencial amanhã. Mas isso aqui fica tudo com o crachazinho pendurado no pescoço. Esse estilo de blusa, assim, com essa calça dessa cor e nesse modelo. Enfim, tudo. Depois eu mostro. Não consegui mostrar no espelho, porque o meu espelho está sujo, mas... Ficou assim. E pela primeira vez na vida, eu estou indo de sandália. Pra faculdade. Como eu disse, o livro que eu tava lendo era esse daí, depois daquele verão. E cara, que livro bom. Eu confesso que eu demorei pra engatar um pouquinho. Mas não porque ele era ruim, era só pelas circunstâncias. E nossa, muito bom. Só nesse dia aí, eu li, tipo, umas 200 páginas e terminei com ele. Aí, mostrando melhor o lookinho do banheiro do hospital. E cara, eu levei aquilo tudo e nem precisei. Porque olha só, eles deram pasta com caneta, com uma folha com a programação. E várias folhas pra você anotar as palestras. Então, eu anotei tudo com isso aí e nem usei o que eu levei. Bom dia, galera. São, tipo, umas 9h30 agora. Eu marquei com a minha amiga de academia às 10h. Então, enquanto não dá 10h, eu vou dar uma estudada em tóxico. Porque eu atrasei muito matéria. Então, eu tô com uns 3 capítulos, no mínimo, pra ler. E eu quero desacumular isso nesse fim de semana. Então, eu tô aqui com uma tablet. E eu vou fazer isso agora. Tipo, eu vou dar uma lida. Nesses capítulos começar, pelo menos. E depois que eu vou estar da academia, eu continuo. Porque agora eu acho que eu só vou conseguir ler um pouquinho. Eu acho que nós deveríamos ter mais divertido. Eu ainda me lembro sobre os dias quando nós eramos. Eu vou ter aida e ainda terminar. Então, eu já fui pra academia, já cheguei em casa. Eu já tomei banho. Já almocei. E eu preciso sentar pra voltar a estudar. Mas é agora que vai começar a procrastinação ativa. Porque o meu quarto, ele tá em uma zona. E eu preciso arrumar isso. Porque tá me dando agonia. E aí, né? Eu gosto de fazer isso antes de começar a estudar. Porque uma vez que eu sentar nessa esquina, eu posso nunca mais levantar. Porque tem muita coisa. Então, eu vou fazer isso. Eu vou dar uma geral no quarto. Só que ele tá precisando de uma boa geral. Então, eu não sei quanto tempo isso pode demorar. E, cara, eu tô sem Wi-Fi. O Wi-Fi da minha casa simplesmente não está funcionando. Eu sou uma fraude. Depois que eu disse pra vocês que eu ia arrumar o quarto, eu simplesmente deitei na cama. E fiquei horas deitada, enrolando. No Instagram, vendo TikTok. Conversando no WhatsApp. Enfim. Fazendo tudo menos do que eu tinha que fazer. Aí, depois eu tomei vergonha na cara. Eu levantei. E fui dar uma geral. Dei só uma geral por cima no meu quarto. Pra não perder muito tempo. Então, fui guardando alguns sapatos. Algumas roupas. E outras coisas que estavam fora do lugar. Pra poder sentar e estudar. Porque, como eu falei. Tava com muito conteúdo pra estudar. Tava com muito tempo. Eu tava com muito sono. Como os eram a vontade de fazer as coisas. E aí, sempre que isso acontece. Eu pego um copão de Guaraná Natural. Pra ir tomando. Enquanto eu tô estudando. Pra me dar uma energia. Ou então, às vezes eu como um chocolatinho. Nesse caso, eu tava tomando Guaraná. Porque eu não sou uma pessoa do café. Então, quando eu quero alguma coisa. Pra dar um up, assim. Eu boto um açucarzinho pra dentro. Com Guaraná Natural. Gente, esse professor. Ele gosta de cobrar detalhe de nota de rodapé. Que ele falou em salo. Então, assim. Primeiro que eu anoto. Tudo. Cada respirada dele. Segundo que ele sempre baseia as aulas dele em dois livros. Então, eu sempre leio. Sempre, sempre, sempre. Essas duas bibliografias dele. Assim. Não tem erro. Ele passou aula. Ele deu aula. Eu venho ler o capítulo que ele se baseou. Pra dar essa aula. Porque a aula dele é o livro, basicamente. Então, qualquer coisa que eu não tenha entendido. Quando ele falou. Ou então, que eu tenha voado na aula. Eu venho aqui. E leio. E aí, eu vou completando também. Puxando seta. Fazendo tudo aqui. Na minha anotação. Porque aí, quando eu for estudar pra prova. Na semana da prova. Eu estudo por aqui. E assim. Eu deixo, tipo, muito redundante mesmo. Cada coisa. Que eu vou escrever. Que eu vou complementar. Então. Tipo assim. Deixo muito redundante as minhas anotações. E aí, na semana anterior da prova. Eu faço uns resumos mais concisos. Assim. Do conteúdo. Agora eu vou começar o estudo dirigido de toxicologia. Que o professor passou duas semanas atrás. E eu não fiz ainda. Justamente porque eu tava com matéria atrasada. E aí, eu queria estudar. Essa matéria primeiro. Bom, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De passar esses dias comigo. Não esqueçam de curtir. E se inscrever aqui. Se vocês gostaram. Pra não perder os próximos vídeos. E... É isso. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.